Fala galera, aqui é a Laura, aqui é o Bernardo, nós somos o Play Dance e hoje estamos trazendo uma coreografia de dança fit pra vocês com a música Wake Me Up, pra queimar muitas calorias e se divertir muito dançando com a gente No aplicativo We Burn Play a gente lançou o Play Dance On Demand que são coreografias novas que a gente está atualizando todas as semanas pra vocês inclusive você pode selecionar as coreografias que você quer dançar por gêneros musicais você pode escolher pop, funk, sertanejo, pagode, eletrônica justamente pra você dançar sempre as músicas que você mais gosta não perde essa oportunidade pra dançar muito e receber músicas atualizadas, novas, especialmente pra você Gostei Música 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 All this time I was finding myself And I didn't know I was lost The others, they don't like us Yeah, I know Why? Música All this time I was finding myself And I didn't know I was lost I didn't know I was lost I didn't know I was lost I tried carrying the weight of the world But I only have two hands I hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost 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 I didn't know Bom galera, essa foi mais uma coreografia de dança fit Pra pegar o corpo todo Tá certo essa coreografia Depois vai lá pro eBurn Play Pra você ter acesso todos os dias Beijos e até a próxima coreografia